Amorolói é a fase que chega no útero, mas a fase que acontece a implantação é chamada de blastocisto ou blástula. Na nossa espécie, na espécie humana, a blástula é chamada de blastocisto. Galera, então anota isso aqui. Em muitas provas, já foi perguntado qual é a fase que acontece a anidação ou implantação no útero. É a fase que gruda no útero, o embrião lhe gruda no útero. É a fase de blastocisto. Não esquece disso, tá? Aproximadamente de 4 a 5 semanas depois da mórula, tá? O blastocisto, olha, tem uma fase que a gente chama de inicial e tem o que a gente chama de blastocisto tardio. A fase inicial ainda está com a zona pelúcida, tá? Ainda tem o mesmo, vamos dizer assim, volume da mórula. Logo depois ele cresce um pouquinho e ele fica nessa forma aqui. Já caiu algumas provas até anatomicamente. A parte externa, que era a blastoderme, vira uma estrutura chamada de trofoblasto. Trofoblasto, tá galera? E essa parte interna aqui, ela é chamada de embrioblasto. Chuta pra mim, o que vai formar o embrião? O que é? É o embrioblasto. E olha que interessante, aqui também tem uma parte líquida, que é a blastoceli, ou blastocela, tá? E o embrioblasto, ela possui células pluripotentes. Anota, pega papel e caneta e anota o que eu vou falar. Qual a diferença da célula totipotente pra pluripotente, Kennedy? A totipotente, ela consegue formar tudo, incluindo os anexos embrionários. A pluripotente não. A pluripotente consegue formar qualquer parte do teu corpo, excluindo os anexos embrionários. Mas olha que interessante, qual é o período embrionário, células embrionárias, que são mais utilizadas em células tronco? É a fase de blastocisto. Sabe que região? O embrioblasto. Já caí uma vez no vestibular, perguntando qual era a fase, a resposta correta era blastocisto, e qual era a região do blastocisto que era utilizado pra células tronco? Era o embrioblasto. Por quê? Imagina que eu vou pegar células tronco e eu vou injetar em você. Você tá precisando. Qual é o objetivo da célula tronco? Ela se diferenciar em uma nova célula. Vamos dizer que você sofreu um acidente, você sofreu uma lesão, e precisa reconstituir aquela região que você perdeu. A célula tronco vai se diferenciar naquela região. Só que tem uma célula que eu sei que vai formar uma região do indivíduo adulto, que é a célula pluripotente. A totipotente, o problema dela, já pensou se forma alguma estrutura do anexo embrionário? Já pensou se injeta a célula da mórula? Não que não seja usada, mas eu injeto a mórula e formo uma placenta em você? Então, a célula mais utilizada embrionária, embrionária hoje, é a célula que a gente chama de pluripotente do embrioblasto, na forma do blastocisto tardio. Agora, galera, bate um print para depois fazer exercício disso aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Muitos termos que eu utilizei aqui caem bastante no vestibular. E não esquece de assistir a próxima aula, que a gente vai falar sobre gastrulação e neurulação. Até a próxima!